Muito obrigado Magaldi É o fim da missão, não há mais função pra você Deixe o seu nome no livro e adeus Se precisar ela vai te chamar Mas por ora é melhor esquecer Ai como é triste o final de um amor As portas que a vida bateu Mas deixa pra lá que o passado passou Tu se fudeu Não tem ninguém no mundo, não Nunca houve, nunca haverá um amante Macho ou fêmea Que seja perfeito, não tire proveito Nem leve o sujeito no pico A regra é que um come o rabo do outro E o tonto do outro adora a pé de bis Muito obrigado fulano Ela é capa dos jornais e todo mundo paga pra ver Desculpe apressar, mas seu tempo acabou Se a saudade apertar, você liga a cobrar Quem sabe ela pode atender Ai como é triste o final de um amor Meu Deus, como a gente aprontou Eu sei pra você tudo ainda é igual Pra ela passou Não tem ninguém no mundo, não Nunca houve, nunca haverá um amante Macho ou fêmea Que seja perfeito, não tire proveito Nem leve o sujeito no pico A regra é que um come o rabo do outro E o tonto do outro adora a pé de bis Muito obrigado, Beltrano Você deu para ela uma chance E ela agarrou A estrela do rádio agradece a você Foi lindo, rapaz Mas quem olha pra trás Não vê que o futuro chegou Ai como é triste o final de um amor O silêncio entre nós se instalou Pensar que o que era beleza e paixão Na merda acabou Ai que vergonha, que triste papel Como um alhaço cagão Macho latino, argentino, galã Todos com as bolas no chão Fama de artista é bom pra chuchu Mas toda garota no fundo só quer Ter um marido para apresentar E na sombra dele botar pra quebrar Ai como é triste o final de um amor